E aí se a gente for comparar com o Brasil, a diferença é muito grande. Lá existem governantes que conscientizaram a população. Por aqui, governantes confundiram a população como presidente da república. E isso, como ele tem muitos seguidores, faz com que as pessoas acreditem nele e duvidem da situação e aí quebrem o isolamento e a propagação do vírus aumenta ao invés de diminuir. Então se houvesse aqui uma conscientização maior da situação e também um investimento pesado do governo em testes, em respiradores e assim por diante, a gente poderia sair dessa situação muito mais rápido e o futebol, consequentemente, iria voltar assim como todas as outras atividades. E o que a gente vive no momento é a possibilidade de aumento de restrições do que está funcionando neste momento. O governador Caiado, por exemplo, disse isso. Está ameaçando voltar com aquele decreto de praticamente um lockdown. O São Paulo está prestes a ter um lockdown. Rio de Janeiro está prestes ao lockdown. No Nordeste já temos alguns resultados. Fecha tudo, solta a polícia na rua. Quem sair na rua, a polícia manda voltar para casa, se não for atividade essencial. Então o que a gente está vivendo hoje é esse momento de indefinição. Então para a gente chegar nessa situação aí do campeonato alemão de retornar na semana que vem, esse cenário, nesse momento, está um pouco mais distante para a gente.